E aqui pra nossa região, mais de 10 mil doses chegaram hoje, quinta-feira. Vamos então ao vivo já, ó, falar com a Kelly Borges pra trazer mais detalhes. Kelly, boa tarde. Olá, Sabrina, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Olha, essas doses ainda devem ser entregues aqui em Joinville hoje à tarde. Ao todo, são 10.450 que serão distribuídas em 13 municípios. Parte dessas vacinas são da Oxford-AstraZeneca e a outra parte, Coronavac. Joinville é a cidade que mais vai ficar com doses. Ao todo, 4.750. A gente preparou uma arte pra você acompanhar direitinho, pra ficar mais fácil. Vai aparecer aí na tela do Balanço Geral, pra você saber exatamente o quantitativo que cada um desses 13 municípios irão receber. Então, começando por São Francisco do Sul, ao todo são 1.660 doses. Aracuari vai receber 200 doses. Balneário Barra do Sul, 290. Itapoá recebem 300 doses. Garuva, outras 150. Barra Velha, 710. São João do Itaperiú, 80 doses. Jaraguá do Sul, 1.310. Guaramirim, 440 doses. Corupá, 210 doses. Maçaranduba, 220 doses. E encerrando aí, então, Shreder com 130 doses. Barra Velha, 290 doses. Barra Velha, 290 doses. Barra Velha, 390 doses.